Olá pessoal, eu sou Claudio Mendes, hoje nós vamos falar do Sherry Seller Sedan 2018. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Seller Sedan 1.5 da Sherry chega com um design moderno e elegante. Vem completo de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, média system, rádio AM, FM, MP3, USB, freios ABS e EBD, airbags dianteiros para motorista e passageiro, faróis com bloco elíptico e ajuste elétrico, vidros elétricos dianteiros e traseiros, espelhos retrovisores com ajuste elétrico. Em relação ao motor, o Sherry Seller Sedan chega com motor 1.5 de 109 cv de potência com gasolina e 113 com etanol a 6.000 rpm, 14 kgfm de torque com gasolina e 15,2 com etanol a 4.000 rpm, associado ao câmbio manual de 5 velocidades. Em relação ao consumo, o Sherry Seller Sedan 1.5 flex faz 5,8 km na cidade com etanol e 9,2 com gasolina, enquanto que na estrada faz 6,9 com etanol e 12,1 com gasolina. Em relação às medidas são, comprimento 4,33 m, entre-eixo 2,52 m, largura 1,68 m, altura 1,48 m e um porta-malas para 450 litros. O porta-malas do Seller Sedan é diferenciado, abre por completo tendo acesso total ao veículo, parecido com o porta-malas de um carro hatch. Tem uma velocidade máxima de 175 km por hora e um tanque de combustível para 50 litros. Os principais itens da versão Sherry Seller 1.5 Sedan 2018 são Airbags do motorista e passageiro, cinto de segurança de 3 pontos, cinto de segurança traseiros laterais de 3 pontos, freios dianteiros a disco, freio traseiro a tambor, ABS e EBD, apoio de cabeça dianteiro e traseiro com ajuste de altura, imobilizador de motor, alarme de luz de porta aberta, backlight, ar-condicionado manual, vidros elétricos nas duas portas dianteiras e traseiras, espelhos retrovisores com ajuste elétrico, bancos em tecidos, banco do motorista com ajuste de 6 posições, banco traseiro rebatíveis, apoio de cabeça no banco dianteiros e traseiros, rádio AM, FM e MP3 USB, dois alto-falantes, limpador de parabrisas dianteiros, sensor de estacionamento traseiro, limpador de parabrisas dianteiro, limpador traseiro, vidros traseiros com desembaçador, parasol dianteiro com espelho passageiro e motorista, porta-copos, trava central por comando remoto, ajuste elétrico de altura do farol, computador de bordo, rodas de aço, faróis com lâmpadas halógenas, retrovisores externos, maçanetas externas na cor da carroceria, a versão Seller ACT vem com todos os itens da versão Seller e acrescenta, roda de liga leve de 15 polegadas, rádio AM, FM, MP3, USB e CD player, 6 alto-falantes e faróis de neblina. O Sherry Seller Sedan 2018 pode ser comprado nas cores preto, branco, prata, vermelho e cinza. Vamos falar de preços e versões. Sherry Seller Sedan 1.5 2018 sai a partir de R$ 39.990,00. Enquanto que o Sherry Sedan 1.5 ACT 2018 sai a partir de R$ 41.990,00. O Sherry Seller agora é fabricado no Brasil. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Sherry Seller Sedan. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha do Seller. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!